E aí galera, já que hoje não tem motocross, vamos ali acompanhar um treino da galera, né? A gente ainda é o Miro Gouveia e a gente vai acompanhar um treino da galera que vai treinar lá no CT do nosso parceiro, é Dilso Ronda. Beleza, a gente vai só guardar ali, o Jacques tá vindo buscar a gente e a gente vai ir lá pra pista. Aqui ó, muita chuva, ver como é que tá. Mas, se nós quiser, a semana é sacada, é só esperar ali o Jacques e eu vou acompanhando aí tudo pra vocês, reportando tudo que tá acontecendo, beleza? Tamo junto. Enquanto o Jacques não chega, né? E o tempo tá fechado, né? Se começar a chover, é tudo. Eu falo que não tem motocross hoje, o trabalho é da gente, da S2. Enquanto a gente não chega, eu tô em Delmiro Gouveia. Então, aqui ó, esse aqui é o CT. É o CT do Tim Nordeste. Aqui é da família Cruz. Foi cedido aí, aqui quando a equipe vai viajar e tudo. Utiliza essa casa, tem casa, tem piscina. Eu vi a gente tá aqui, do lado realmente da pista aqui do Delmiro Gouveia, do CT Leca. É bem próximo aqui, que a gente já tomou o CT dele lá, em CT do Tim Nordeste. Então, esse é o local, quando a equipe vem, caminhão, os carros, tudo estaciona por aqui. Essa aqui é a área. Não é utilizada pela família deles. Então, tomaram conta do babado, como diz a história. Beleza? A gente tá no aguardo aí do Jackson. Assim que ele chegar, a gente vai reportando tudo que vai acontecer durante esse treino do Jatá. E ainda que não aguarda, a gente vai passar aí, ó, a Casa de Rodeira. Aí atrás, a gente tá organizando aí. A Casa de Rodeira vai ter uma cara nova em breve. Aguardem. Então, tá aí. A gente fica aqui no sítio. Mas em breve a Casa de Rodeira tem casa nova, tem cara nova. Surpresa, papai. Surpresa, surpresa, surpresa. Beleza? Galera, olha o tempo lá. Olha as nuvens lá atrás. O que é que vai dar nesse treino hoje, hein? Eu acabei de ligar pro Jackson. Ele tá abastecendo o carro pra vir. O carro e a moto tá vindo me pegar. Mas olha o tempo. Será que vai dar certo? Galera, após algumas horas de espera, o Jackson chegou. Vamos lá. Vamos lá no treino. Vamos ver como é que vai falar esse negócio. Eu vou relatando tudo pra vocês, beleza? Fica de boa aí. Ele não sabe que eu tô gravando. Vamos lá. Então galera, a gente tá aqui no CT do Edilson Ronda. A campanha da galera, tá aí o Paulinho, da autoescola 2001, o Lucas, também da autoescola 2001, o Edilson, o Eric, filho do Jackson e o Jackson Cruz. É o pessoal que vai competir também aí na etapa Delmiro, vou ver. A semana que vem. Olha o Edilson passando aí. É muito bacana. O tempo por aqui ajudou. Tá fechado aí, ó. Vocês veem. O tempo tá bem fechado, mas não chove. Isso é bacana. E a pistinha dela aqui é muito top, viu? Pistinha top, 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 top aqui no sítio da família dele. Muito bacana mesmo. Então galera, acompanha aí. A gente vai ter que colocar algumas imagens e alguns bastidores secretos. Só captados pela S2. Segura, segura. Acompanha esse vlogzinho aí que tá da hora. Vamos juntos. A finalzinha de treino aí foi bacana, hein? Sábado diferente. Bem legal aqui, né? É um sítio aí do nosso parceiro Edilson Ronda, que não sei o que dele. Bacana, galera. Não há aquele treino descontraído, de confraternização realmente. Então, beleza? Segura. Nos próximos dias tem mais vlogs aí pra você, beleza? É C2 Sport e o helicóptero também mesmo. Tamo junto, galera. Valeu!